É mais fácil de se entender do que se conceitua. A gente sabe o que é controle, o que é controlar, o que é verificar, o que é revisar. Dois conceitos aqui tirados do direito, da área jurídica. Se eu ficar muito jurídico, quem você tem o botão bom aí e pode me xingar, tá? Mas o que é controle da administração pública? Alguns definem como conjunto de instrumentos. Então, conjunto de instrumentos, a reunião de vários instrumentos que a legislação estabelece. Então, veja, o controle da administração pública é um conjunto de medidas e instrumentos que a legislação prevê, que o ordenamento jurídico, conjunto de leis em vigor no país, prevê. Prevê pra quê? Pra que a própria administração pública, poder judiciário, poder legislativo ou ainda o povo, diretamente ou por meio de órgãos especializados, exerçam o que a gente chama de poder dever ou faculdade de fiscalização, orientação e revisão da atuação administrativa. Então, o que é controle da administração pública? É um conjunto de instrumentos de fiscalização, orientação e revisão da atuação administrativa. O que é a atuação administrativa? A atuação administrativa é a atuação da administração pública, é a atuação do poder público. Nossa, mas o que é essa atuação do poder público? Depende. Se a gente estiver falando de uma prefeitura, estamos falando das atividades administrativas de uma prefeitura. Então, prestar serviços públicos, exercer o poder de polícia, que é o poder de fiscalização, intervir na propriedade privada, fomentar a iniciativa privada de utilidade pública. Então, essas atividades do poder público, prestar serviços públicos, intervir na propriedade privada, etc., elas são revisadas, elas são fiscalizadas. Há uma orientação de como elas atuarem. Então, o conjunto dessas ações, fiscalização, orientação e revisão dos atos do poder público, conjunto dessas ações, dos instrumentos, é chamado de controle da administração pública. E aqui a gente diz, poder, dever ou faculdade? Então, vejam, o povo, pela sistemática doutrinária, tem a faculdade de fiscalizar. A prerrogativa de fiscalizar. O poder de fiscalizar. Já a administração pública, os órgãos do Poder Judiciário, o Ministério Público, os órgãos de controle interno, eles não têm só um poder, eles têm um dever. A gente chama de poder e dever. Então, sempre que um órgão público tem um poder, a gente diz que ele também tem um dever. E se ele pode fazer alguma coisa, ele tem que, na verdade, fazer aquela coisa. Então, o Ministério Público, ele tem o poder de fiscalizar a administração pública? Tem. Mas é um poder e dever. Nós, enquanto Secretaria de Gestão e Controle, temos o poder de auditar? Temos. Mas é um poder e dever. Então, nós não podemos nos omitir em relação a isso. Isso é importante. Se nós nos omitirmos, os órgãos de controle externo, eventualmente, podem cobrar de nós. Olha, vocês têm que atuar, não estão atuando. Bom, só vou contar um pouquinho. Então, assim, o que se revisa? Revisa-se a atuação administrativa de todos os órgãos ou entidades da administração pública e de todos os agentes públicos em todas as esferas de poder. Então, nenhum poder, gente, está imune a ser controlado. A gente teve essa discussão muito grande agora na questão do CNJ, que se pode ou não controlar o poder judiciário na medida em que estava vindo controlando. O que estava controlando. O Supremo acabou validando a atuação do CNJ. Enfim, o poder judiciário tem que prestar contas. Na verdade, presta contas. Enfim, a gente está no momento de amadurecimento das instituições. O que busca o controle? Asegurar legalidade, observando essa legislação, legitimidade, que é uma questão mais de mérito, para verificar se o que o poder público está praticando efetivamente busca atender uma finalidade correta. E o poder visa, muitas vezes, analisar a adequação da conduta funcional dos servidores. É o que eu sempre digo. O poder público é uma pessoa jurídica. Ele é formado por pessoas. São as pessoas, são os agentes públicos, que atuam e fazem movimentar a máquina administrativa. E a conduta desses agentes públicos também tem que ser controlada. O controle, então, outro conceito, ele pode ser definido como atribuição de vigilância, orientação e correção de certo órgão ou agente sobre a atuação de outro órgão e da sua própria atuação. Então, controle é a atribuição de vigiar, de orientar e de corrigir a atuação do poder público, para verificar se a conduta do poder público é legal, é conveniente, é oportuna e é eficiente. Então, isso é importante. Dizer, o poder público, ele tem que observar a lei. Mas ele tem que ser eficiente. E é necessário também nós verificarmos se a conduta do poder público é conveniente e é oportuna para atender aos fins que se esperam do poder público. Falando, então, falei para vocês da divisão. O controle da administração pública, ou seja, o conjunto desses instrumentos de revisão, fiscalização e orientação, ele pode ser exercido pela própria administração pública ou externamente, ou por um outro poder ou por um outro órgão. Quando o controle é exercido pelo próprio poder controlado, nós estamos diante do controle interno. Então, o controle interno é exercido dentro do próprio poder controlado, por meio de órgãos integrantes da sua própria estrutura. A Constituição Federal exige que o poder público tenha um sistema de controle interno, isso é muito importante. Quais são exemplos de controle interno? Então, pensando na Prefeitura. Vamos falar do controle interno da Prefeitura. Como é exercido esse controle interno? Por órgãos e agentes dentro da própria estrutura da Prefeitura. Exemplo, superiores e hierárquicos, chefias que devem controlar e verificar o ato do seu subordinado. O subordinado presta um serviço, realiza uma atividade, emite uma certidão, emite um documento, um alvará. Aquele servidor tem um superior hierárquico. O superior hierárquico tem o poder dever de verificação, de fiscalização a respeito da correção do ato do seu subordinado. Existem outros vários órgãos de controle. Pensando na União Federal. A União Federal é controlada por vários órgãos e entidades. O controle interno da administração da União, da administração pública federal, é exercido, dentre outros, pela Controladoria Geral da União, que tem o status do Ministério. O que mais? A Advocacia Geral da União também faz um controle interno da atuação da administração pública federal. Como? Avaliando os contratos, emitindo parecer sobre a viabilidade jurídica de certas ações. E a Controladoria Geral da União tem um importante papel, nesse sentido, e tem sido referência no âmbito nacional. Aqui em Campinas, onde estão os órgãos de controle da administração pública municipal? Os órgãos de controle da administração pública municipal, eles estão, no geral, espalhados. Mas a gente tem dois que concentram bem isso. A Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, aqui de Campinas, exerce o controle interno. De que maneira? Temos o Departamento de Assessoria Jurídica, o DAGEM. Ele é que analisa se a Prefeitura pode ou não assinar um contrato, se uma licitação pode ou não ser autorizada e publicada no seu edital. Este órgão, dentro da Secretaria de Assuntos Jurídicos, olha isso. Além disso, dentro do jurídico, nós temos também o Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios, do qual o doutor Márcio participou durante alguns anos. O que é o Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios? Quem sabe o público sabe. É a unidade dentro da Secretaria de Assuntos Jurídicos que visa apurar a conduta funcional dos servidores. Verificar se o servidor praticou o seu ato legalmente, se não praticou, eventualmente, público. E, como uma novidade, a nossa Secretaria de Gestão e Controle, que não completou ainda um ano de vida, mas ela também foi instituída com essa finalidade de ser um órgão de controle interno da administração pública. O que nós fazemos hoje na Secretaria de Gestão e Controle? Temos o Departamento de Auditoria, que é uma unidade administrativa responsável por fazer auditorias operacionais, de gestão, contábeis, financeiras, a respeito dos atos da administração pública. E a Secretaria de Gestão e Controle tem uma unidade de controle preventivo, um Departamento de Controle Preventivo, que visa dar a orientação de como fazer as coisas, padronizar os caminhos a serem adotados pela administração pública, corrigir, então, para o futuro, as ações. Quem tiver interesse, o que é que você pretende já? A Secretaria de Gestão e Controle tem um site, no site da Prefeitura, se explicam a Secretaria de Gestão e Controle. Várias das ações nossas, é dever da transparência. A Secretaria de Gestão e Controle, ela tem, então, como dever de transparência, nós colocamos no site várias ações nossas. Então, todas as auditorias que nós programamos para o ano estão no site da Secretaria. O manual que diz como as auditorias devem ser realizadas está no site da Secretaria. Todas as auditorias são feitas por servidores de carreira, com regras previamente estabelecidas. E as ações nossas de controle preventivo também estão previstas dentro do site da Secretaria. Qual a proposta para melhorar? Precisa melhorar os mecanismos de controle da Prefeitura? Certamente, né? Passamos por um processo complicado, um processo de cassação, um processo de impeachment, um processo grave de um escândalo na Prefeitura, e, efetivamente, que os mecanismos de controle têm que ser aperfeiçoados. A proposta disso, há um projeto de lei de criação da Procuradoria Geral do Município, que se encontra na Câmara Municipal, e um projeto de lei de criação da Controladoria Geral do Município, também que se encontra na Câmara Municipal, que visa criar a instituição mais fortalecida, as duas instituições mais fortalecidas. Enfim, há outros órgãos técnicos espalhados pelas áreas secretarias. Muito bem, o que é o controle externo? Tudo bem, gente? O que é o controle externo? É o controle exercido por um poder ou uma pessoa sobre os atos administrativos praticados por outro poder. Então, pensando em Prefeitura, quem exerce o controle externo? Alguém que está fora da Prefeitura. Quem está fora da Prefeitura? O Prefeitura é o Poder Executivo. O Poder Legislativo? Então, o Poder Legislativo exerce o controle externo. O Poder Judiciário exerce o controle externo, sempre provocado por alguém. O Ministério Público, que é uma instituição permanente, essencial à função da Justiça, que exerce a sua função administrativamente, ou provocando o Judiciário. E o povo? O povo que é destinatário dos serviços públicos, todo o poder humano é do povo. O Poder Legislativo, então, ele tem como uma de suas atribuições constitucionais fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Então, o Legislativo não só legisla, a atribuição principal é legislar, mas também tem uma atribuição principal de fiscalizar. Exemplos de atos de fiscalização praticados pelo Poder Legislativo. Exemplos, vereadores aqui de Campinas. Exemplos, instauração de CPIs, apresentação de requerimentos e solicitações, convocações de autoridades. O Poder Legislativo, na sua fiscalização, também tem o poder de julgar. Pode julgar o chefe do Poder Executivo por crime de responsabilidade. E o processo de impeachment, de cassação, é resultado desse poder, dessa atribuição do Poder Legislativo. Então, a fiscalização está lá na Constituição, isso. Isso não é uma questão doutrinária, não está escrito em livro só, está escrito na Constituição. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo principal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno. Uma coisa importante, o Poder Legislativo tem um órgão auxiliar, que é o Tribunal de Contas. O Poder Legislativo, então, ele exerce a fiscalização contábil, financeira, operacional dos atos do Poder Executivo, o Legislativo exerce. Mas o Legislativo, ele tem, ao seu lado, atuando, auxiliando, ou o Tribunal de Contas, ou os Tribunais de Contas. Então, normalmente, a gente se equivoca, a gente acha que o Tribunal de Contas é um órgão integrante do Poder Judiciário. O Tribunal de Contas, na verdade, é um órgão que integra a estrutura do Poder Legislativo. Na nossa sistemática do ordenamento jurídico do país, o Tribunal de Contas é o da União, todos os estados têm os seus Tribunais de Contas, que são auxiliares dos Poderes Legislativos Estaduais, das Assembleias Legislativas. E nós temos, em São Paulo, o Tribunal de Contas do município, acho que o Porto Alegre tinha, mas também foi encerrado. Se eu não me engano, também tem o Tribunal de Contas para municípios no Ceará. No entanto, a sistemática não é de termos Tribunais de Contas municipais. Portanto, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele fiscaliza as contas do Estado de São Paulo e as contas de todos os municípios do interesse do Estado de São Paulo. Enfim, então, basicamente isso. Está previsto na Constituição Federal. Essa previsto. E o controle popular, que é o que nos interessa muito aqui, que a gente vai ter na palestra daqui a pouquinho do professor Remedio. O controle popular é exercido pelo povo, por qualquer cidadão. O povo é o destinatário dos serviços públicos. É em função dele que se forma o Estado. A definição de Estado, gente, o conceito de Estado é a reunião de povo, um território com um poder soberano. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, nos termos da Constituição, está na Constituição Federal. Então, nada mais natural que o povo, sendo destinatário dos serviços, seja o detentor, sendo o detentor do poder, que ele possa fazer o controle da administração pública, questionando a legitimidade dos seus atos, procurando avaliar a eficiência, moralidade e alcance de metas. Esse é o controle. O controle popular é o controle social. O controle popular se exercita. Como se exerce o controle popular? O controle popular se exerce, ele é feito. O controle pelo povo, pelo cidadão, ele é feito. Perante o poder público, que a gente chama de administrativamente, ou judicialmente, perante o poder judiciário. Administrativamente, a gente pode citar os seguintes exemplos de controle popular, de controle social. O chamado direito de petição, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, em 6º 54, alinhado, é o direito que toda pessoa tem perante a autoridade administrativa de defender os seus direitos ou o direito da coletividade. Então, todos nós, enquanto cidadãos aqui, temos o chamado direito de petição. O direito de provocar o poder público administrativamente, na defesa de um direito nosso, ou um direito da coletividade. Isso é atribuído a nós pela Constituição Federal. É o chamado direito de petição. Nós temos também o direito de oferecer representações. Cidadão tem o direito de oferecer representação. O que é representação? Representação é uma denúncia. Eu sou lei. Uma denúncia datada, subscrita por qualquer pessoa, de irregularidades ou abuso de poder ocorrentes no âmbito do poder público. Nós temos, então, o direito de formular representações perante o poder público. Muitos colocam que o fundamento do direito de representação está na própria artigo 5º, no artigo 34º da Constituição. A questão da denúncia anônima, ela é admitida ou não? Aí nós temos os promotores para talvez nos falarem qual é o condicionamento dele. O fato é que, unicamente, acho que a denúncia anônima, o embasamento para a abertura de uma ação penal, de um inquérito, pode ser questionada futuramente. Mas o que se faz? Sendo uma denúncia anônima, ela tem que ser investigada. A partir de outros elementos do próprio, eventualmente se abre uma investigação, inquérito criminal, inquérito civil ou uma ação. Então, a denúncia anônima, ela tem que ser também estimulada, porque é um instrumento importante para as investigações. Às vezes a pessoa tem medo de se identificar. Então, geralmente, quem é responsável por investigar recepciona aquilo, verifica uma forma de encaminhar. Sempre, obviamente, respeitando a pessoa denunciada até o momento em que haja mais elementos. Existem outras formas de controle popular. Essas representações, perante quem elas são feitas? Então, ela é feita perante o próprio poder público, eventualmente. Identifiquei uma irregularidade na prefeitura. Eu, enquanto cidadão, posso fazer uma representação. Posso apresentar um requerimento denunciando essa ilegalidade e pedindo que ela seja apurada. Mas eu posso também, querendo, procurar o Ministério Público, que é uma das instituições mais respeitadas com atendibilidade hoje no cenário nacional. As pessoas têm mais segurança de procurar o Ministério Público. Procuro o Ministério Público, formulo suas reclamações, suas denúncias, entre aspas, e o Ministério Público tem atribuição legal, tem atribuição funcional para essa investigação. Há outras formas de controle popular. As reclamações, os pedidos de consideração, os pedidos de revisão, mas são elementos que se ligam mais ao exercício de um direito individual perante a administração pública, uma defesa individual perante a administração pública. Alguns colocam a lei de iniciativa popular, a iniciativa popular de projetos de lei como mecanismo de controle. Também é adequado. O controle pelo judiciário, cortou um pouquinho ele, o controle pelo judiciário. O poder judiciário, gente, é um órgão que permanece inerte. Ele tem que ser provocado por alguém para que ele possa atuar. Quem pode provocar o poder judiciário? O povo, a própria administração pública, o Ministério Público. São essas instituições que podem provocar o poder judiciário. Instrumentos, elementos de atuação que a população pode provocar o judiciário. A população pode provocar o judiciário via mandado de segurança, geralmente para defender o direito líquido e certo individual. Quando se trata de mandado de segurança coletivo, geralmente muitos já estão terminando. Mandado de segurança coletivo, que é uma ação que geralmente se impetra, o mandado de segurança coletivo, visando a defesa, o interesse de uma determinada classe, de um determinado grupo. Ação popular, que a gente vai ter a oportunidade de ouvir aqui o professor, assim como a ação civil pública, também deverá ser tratada pelo professor José Antônio Rimbledo. Então, a ação popular, qualquer cidadão pode ajuizar. A ação civil pública é ajuizada pelo Ministério Público, mas pode também ser ajuizada pelo Poder Público, a Prefeitura pode entrar com a ação civil pública, ou associações que estejam construídas há mais de um ano. E o controle pelo Ministério Público, que é uma das instituições mais respeitadas hoje, que tem uma prova fundamental para a nossa democracia. O Ministério Público, como fiscal da lei, atua utilizando muito a ação civil pública, o inquérito civil, e, claro, as ações penais ligadas à sua área. Como órgão essencial da justiça, o Ministério Público exerce, de forma muito mais ampla, vários meios de fiscalização. As atribuições institucionais do Ministério Público estão no artigo 119 da Constituição. Então, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos, dos serviços de relevância, promover inquérito civil e ação civil pública, requisitar diligências investigatórias, expedir notificações dos seus procedimentos, enfim. Bom, a gente tinha preparado aqui algumas ações que a Secretaria de Gestão e Controle implantou pós todo esse problema que a Ampinas viveu. A nossa ideia é até que a gente pudesse ter mais uma palestra preparatória da Conssocial, na semana que vem, na próxima, para tratar dessas ações. Eu vou basicamente mencionar aqui, mas todas as ações estão previstas no site da Secretaria, dentro do link projetos que vocês têm, as ações de 2011 e as ações de 2012. Basicamente, o que a gente viveu em Campinas, foi um processo, então, de prisão de várias pessoas, vários agentes públicos e particulares que estariam envolvidos, supostamente, na prática de atos de corrupção, desvio de valores. Então, o que a gente procurou? É identificar o que foi colocado como fundamento das prisões, das irregularidades, e trabalhar dentro da administração pública, elementos para você prevenir isso. Então, o que a gente pensou? Primeiro, o projeto de lei de controle do original do município, fortalecendo internamente o controle da administração. Ações de promoção de transparência. Então, todas as recomendações, orientações que a Secretaria de Gestão e Controle fez para os diversos órgãos da Prefeitura estão colocados no site nosso. Os adiantamentos. Toda a Secretaria recebe uma verba de adiantamento, de mil a dois mil reais, para pequenas despesas de pronto pagamento. Geralmente, as pessoas falam valor pequeno e não dão atenção a isso. O que é gasto esse dinheiro? A Secretaria de Gestão e Controle colocou todos os seus gastos de adiantamento dentro da sua secretaria. Dá para vocês clicar e olhar. O dinheiro que sobrou foi devolvido, está colocado lá. A gente está orientando que todas as secretarias façam isso. Todo o dinheiro gasto com adiantamento seja publicado no site da Prefeitura. Fizemos pela primeira vez a inclusão dos contratos firmados pelo município no portal da transparência. A gente não tinha até então, mas a gente provocou isso, conseguimos o apoio do prefeito e todos os contratos da Prefeitura, todos não, mas a gente está colocando progressivamente. Muitos contratos da Prefeitura já estão na internet. Qualquer cidadão pode clicar, abrir e ver esse contrato. As licitações já tinham os editais na internet até então. Colocamos todos os relatórios de auditoria. Todas as auditorias que a Secretaria fez para provar que não foram a auditoria para cobertar nada ou para não apontar nada, todos os relatórios estão colocados na internet, estão disponíveis para a população para observar. E foi publicado o decreto 17430 que melhora o portal de transparência da Prefeitura e das entidades da administração direta que a gente está trabalhando para melhorar, para aperfeiçoar os mecanismos de transparência passiva. Criamos um sistema para registro das obrigações e contrapartidas de empreendimentos. Após todo esse escândalo que a gente verificou que muitos empreendimentos eram aprovados, as construtoras tinham algumas obrigações para o município de realizar uma obra, de asfaltar uma rua, de doar uma área para uma creche, de fazer isso, fazer aquilo. E não havia o controle do cumprimento disso. Então foi criado um sistema de registro dessas obrigações para que a Prefeitura tenha o controle. Passou o prazo previsto para cumprimento daquilo, avisa-se a Prefeitura, a Prefeitura tem condições de cobrar o cumprimento. Código de conduta da auto-administração, um conjunto de regras éticas a serem seguidas pelo primeiro escala da administração, criação de uma comissão de ética e a ligação do remotismo de forma mais detalhada. Enfim, são várias ações, os manuais de orientação para gestão de contrato, convênio, capacitação dos servidores são as ações que estão sendo preparadas. Mas, enfim, vou já encerrar por aqui para não tomar muito tempo e a gente ter realmente o brilho da noite que vem com o professor José Antônio Rebeiro. Então, fico à disposição, vou já abrir a palavra para ele e ao final a gente faz algumas perguntas em bloco tanto dirigidas ao professor José Antônio Rebeiro como eventualmente a outra. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Eu esqueci de trazer a transparência, então vou me valer também dessa utilizada aqui pelo doutor André, se ele permitir, naturalmente. e foi uma honra de retornar a Campinas onde tive o privilégio há alguns anos de avantagem de passar dos 50, é que 10, 20 anos é quase nada na vida da gente. Na década de 70, 80, trabalhei aqui no Banco do Brasil na Costa de Ar e tive uma alegria fantástica ao reencontrar aqui e ser apresentado para o ex-colega do Banco do Brasil, hoje também secretário municipal de Campinas. Isso mostra que o Banco do Brasil com sua pujança tem deixado para os municípios, para os estados, para a nação, exemplos de profissionais brilhantes que muito têm contribuído para esse nosso desenvolvimento. Eu cumprimento aqui o doutor André Nobelstein, presidente da mesa, pela sua brilhante palestra, pelo convite a mim formulado para hoje estar aqui presente. Cumprimento também os secretários municipais, a senhora Garcia, o senhor Nilson, o senhor Gil, meu companheiro aqui de Banco do Brasil, o meu amigo Márcio Vinícius, presidente da Associação dos Procuradores Municipais, meu particular amigo Rodrigo Batista Coelho, a quem peço licença para saudar a todos os demais presentes e, como não podia deixar passar em Alves, uma pessoa muito especial que me trouxe uma alegria fantástica de vos prestigiar aqui e, sem sombra de dúvida, os senhores estariam melhor, agraciados, com uma palestra, eventualmente, por ela preferida, que é o meu amigo Tiago Zarif, ilustre procurador de justiça, morador aqui de Campinas, eleito para o Conselho Superior do Ministério Público em várias oportunidades e, em todas as oportunidades, por expressiva votação de reconhecimento, sempre superior a 300 votos àquele que não foi eleito num universo de 1.500 votantes. Isso mostra o perfil, a qualidade, a competência desse profissional que é crescido que há no Salif. Obrigado aqui pela presença. Foi, Vossa Excelência, convidado para a doutora mesa e, humildemente, não aceitou, mas tenha certeza que, virtualmente, compõe, sim, aqui, a nossa mesa de uma rede de aula. Bem, já falei tanto, né, que os senhores já devem estar cansados, mas eu prometo seguir a uma máxima de Barbosa Moreira que, na pregoa, que uma palestra para ser boa deve ter conteúdo e ser rápida. E se não der para ser os dois, então, e seja rápida. O município de Campinas passou e passa ainda por momentos de turbulência política e, com certeza, disso, muito proveito restará para o município no sentido do amadurecimento político, do crescimento político, haja visto as propostas já aqui colocadas em pauta como sendo implantadas no âmbito municipal. Obviamente, para impir condutas incorretas, prejudiciais aos munícipes, ao próprio município e, por outro lado, prevenir ações que no futuro venham também ou novamente amacurar esse pujante município de Campinas. Mas, se hoje os senhores sentem na carne, no dia a dia, esses problemas, os problemas não são públicos de Campinas. Campinas não tem o privilégio de centralizar a modalidade de problema. Nós vemos que o mundo atualmente, de um lado, tem passado por inúmeras e grandes, magníficas conquistas, como acontece na música, na internet, na informática, e, por outro lado, verdadeiras apertações humanas têm sido praticadas, como a mortandade de milhões de pessoas no Camboja, com a criminalidade organizada que estende seus tentáculos a todos os países. Não existe país no mundo que não esteja maculado, que não esteja viciado, que não esteja impregnado pelos tentáculos da criminalidade organizada. Se a globalização, de um lado, ela nos traz benefícios ímpares, nunca jamais vistos na humanidade, que é a aproximação de todos os povos, por outro lado, também faz surgir uma nova forma de criminalidade, de delito, que a própria humanidade ainda não está preparada adequadamente para combater. esse é o universo com o qual nos defrontamos. Só para ter uma ideia, a criminalidade mundial movimenta envolvendo questões financeiras cerca de um trilhão de dólares por ano. Só os valores dessa criminalidade relacionados com a corrupção, com a improbidade administrativa, correspondem a 100 bilhões de dólares por ano. No Brasil, os valores movimentados pela corrupção chegam a cerca de 70 bilhões de reais por ano. Isso daria para dar um salário mínimo para cada cidadão brasileiro, cada família brasileira, três vezes por ano. Aqui em São Paulo, nós temos hoje o impostômetro e a arrecadação de impostos federais, municipais e estaduais no âmbito nacional, no ano passado, correspondeu a um trilhão e meio de reais. Com isso, seria possível construir 50 milhões de casas para os brasileiros, para todas as famílias brasileiras. No entanto, a gente percebe que boa parte desses recursos públicos são direcionados de forma ilícita, de forma excusa, para construções outras que não o bem comum, que não o serviço público. E o povo, por incrível que pareça, se vê à mercê dos agentes públicos, com o bem colocado aqui pelo professor André, e também secretário de Estado, de perceber que há um sem número de instrumentos para coibir, para debelar essa mazela que é a corrupção pública, e no entanto, a corrupção pública, em especial no Brasil, a cada dia aumenta mais. Por quê? Por quê? o povo não pode fazer nada? Ou o povo não sabe que ele próprio, por meio das pessoas que o integram, tem sim instrumentos próprios, específicos, à sua disposição, concretos, para inibir, coibir, corrigir desmandos eventualmente praticados pelo poder público.